Vai tempestades e bonâncias, não temos mais ondas de vento O que pra mim é impossível, pra Deus é só questão de tempo O mar é grande, eu sou pequeno, mas Deus não vai me abandonar Isso é história pra eu viver, experiências pra contar Isso é Jesus a me moldar Ah, cê tá sofrendo, mas também tá aprendendo, né? Tá machucando, mas também tá te ensinando Então, toda promessa tem seu tempo de esper Mas Deus já decretou vitória nessa guerra Fica tranquilo, não te desespera Se foi Deus que prometeu, a promessa está de pé Somente espera, mantenha calma Não perca a fé, não perca a fé Se tem joelhos no chão, não existe inimigo Que consegue ficar de pé Fica tranquilo Tchau, tchau